Estamos de volta com o programa da Comunidade, não se esqueça que você pode ligar e participar conosco 3307 3951 e 3307 3952. Agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon tem uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos. Atenção para a promoção especial de Natal. Durante todo o mês de novembro até o dia 23 de dezembro, Sazon vai escolher duas fotos. As duas fotos mais criativas e cada uma vai ganhar uma linda cesta natalina no valor de R$ 500. Para concorrer, basta enviar uma foto bem legal via WhatsApp 991-27-0101, preparando um delicioso prato com produto Sazon, que é o programa agora. Você vai mandar para esse WhatsApp que eu acabei de te dizer, viu? 991-27-0101. Tem que colocar o nome completo, endereço e telefone de contato. No dia 23 de dezembro, vai haver a divulgação dos ganhadores ao vivo aqui no programa. Lembrando que todas as sextas-feiras vai ser sorteado também uma cesta com produto Sazon. Essa aqui que você está vendo, viu? Sazon, deixando o seu Natal mais feliz. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaral, é contigo. 12 horas 22 minutos. Você que está ligado com a gente vai acompanhar neste momento. Informações sobre o cumprimento de um mandado de demolição na Zona Leste de Manaus. Vai trazer as informações para a gente na tela do programa da Comunidade Amaral. É o repórter Danilo Alves. Olá, Danilo. Pois é, Márcio, nesse momento está sendo aí demolido uma das casas dessa autuação do juiz da vara do meio ambiente, Adalberto Carim, em relação aí a essa desapropriação no corredor do Mindu, onde vai ser construída uma avenida que é a extensão da avenida Natan Xavier. Depois de muita confusão em relação aí contra a Defensoria Pública e a Justiça do Estado. Porque a Defensoria fala que a Prefeitura, os órgãos da Prefeitura, eles não foram coniventes, não foram coerentes em relação a essa ação judicial. Neste exato momento, a Defensoria Pública está tomando consciência de que o termo de ajustamento de conduto está sendo frontalmente descumprido. O município está aí ignorando o termo, fazendo ações judiciais, ações de violação do meio ambiente, ações de serviços públicos, querendo retirar essas pessoas todas aqui na marra, sem direito a qualquer indenização. Esse procedimento é um absurdo, esse procedimento é ilegal e ele viola tudo aquilo que foi estabelecido. São 23 imóveis que foram autuados pela Prefeitura, e seis que tiveram autuação da Justiça do Estado. O Oficial de Justiça esteve aqui mais cedo, conversou com os moradores, e sendo seis delas, vão ser demolidas agora. Até o momento, duas já foram demolidas, essa casa é a terceira. Por conta dessa situação, houve também uma outra confusão com os próprios moradores e a Oficial de Justiça. Eles barraram a entrada dela na casa, eles alegaram que não tinham para onde ir. E outra questão, eles até queriam sair, mas a Prefeitura até o momento não tinha pago a indenização. A gente conversou com a diretora do núcleo da Seminf, a Miriam, que falou um pouco para a gente o que significa esse mandado de desapropriação de hoje. Vai desde a ponte João Câmara até o Tasmirim. Então, para fazer essa obra, a gente precisa que essas pessoas acordem e saem. E tem algumas que estão resistindo. E como elas estão em área de preservação permanente, elas não poderiam nem ser indenizadas, entendeu? Nós chamamos, dissemos que ia pagar o benefício, elas não aceitaram e o juiz deu a ordem que se tirasse. Márcia, por aqui é difícil o acesso, a gente sabe que a gente está na Comunidade de Deus, que faz ligação entre a Zona Norte e a Zona Leste de Manaus, nos bairros Novo Aleixo e São José. A Polícia Militar chegou aqui desde cedo, por volta das 5h30 da manhã, com os órgãos da Prefeitura e a Justiça do Estado. Os moradores ficaram surpresos em relação a toda essa ação da polícia. Não chegaram com a ordem judicial avisando que ia demolir a casa, entendeu? Já chegaram com a ordem já para assinar agora, para demolir a casa, entendeu? 6h da manhã, nem esperavam, não deram comunicado nenhum. Agora, a própria Prefeitura falou para a gente que já conversou com os moradores e que vai realizar essa ação de indenização nos próximos dias. O serviço social está aqui também no local, tanto o serviço social quanto a Secretaria de Infraestrutura do município para poder fazer todo o ajuste para que essas famílias não fiquem aí fora de suas casas, não tenham lugar para onde ir. A gente espera que isso aconteça, né, Márcia? Então, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo Alves. As outras informações você acompanha às 6h20 da noite no nosso Jornal em Tempo. Amaral. Muito bem, você que está ligado com a gente, obrigado pela sua audiência. Agora, eu quero conversar com você que tem sua empresa, é dono do seu negócio e sabe que não está muito fácil, né? As coisas não estão fáceis, começa a estar devagar. Isso é bem verdade, mas é no tempo de crise, meu amigo e minha amiga, que surgem as oportunidades. Por isso, eu quero falar dessa grande oportunidade para você. Está na tela e está aqui, ó, na minha mão, que é o Avancard. Se você ainda não conhece o Avancard, está na hora de conhecer. Muita gente que já conhece o Avancard, mas o que é o cartão Avancard? É um cartão de antecipação salarial. É uma nova opção de pagamento eletrônico para funcionários públicos da rede estadual e também para colaboradores de grandes empresas aqui do Amazonas. Mas como é que é isso? Você deve estar se perguntando aí. É cartão de crédito? Não! Não é cartão de crédito. É empréstimo consignado? Também não! Não é empréstimo consignado. É vale a alimentação? Não! Aí, Amaral, o que é então o Avancard, hein? Olha, o Avancard, minha gente, nada mais é do que um adiantamento de salário na forma de cartão. Que, é claro, o colaborador pode utilizar a hora que quiser para comprar. Em farmácia, supermercado, padaria, posto de gasolina e uma infinidade de outros locais e comércios que já fazem parte da nossa grande rede credenciada. Não importa se você é dono de uma micro, média ou grande empresa, você pode se credenciar com o Avancard. E a partir do momento que você aceita o Avancard, com todo o apoio técnico da equipe da Prover Cartões, que é a maior e a mais respeitada empresa deste setor de pagamento eletrônico aqui no Amazonas. E tem, olha só, e tem a maquininha do Avancard, que também aceita cartão de crédito de todo tipo. Meu amigo, está esperando o quê? Está aqui o Avancard, na minha mão, está na mão também do seu cliente. Está na hora de você tomar uma decisão e realmente ter um excelente retorno. E, Amaral, olha só, você que tem esse interesse, ligue 0800 046 4620. A equipe Avancard vai até você tirar todas as suas dúvidas e apresentar todas as vantagens que a sua empresa pode ter com esse novo cartão. Vou repetir, hein? 0800 046 4620. Seja mais um parceiro de sucesso, Avancard. E você que tem o cartão Avancard, sabia que pode ganhar mil reais por semana, Amaral? Essa parte é boa, essa é a melhor parte do negócio que a gente tem aqui, meu amigo. É mil reais por semana e você não está vendo outra coisa, não. Isso aqui é a fanpage do Avancard. É só entrar no Facebook, facebook.com barra Avancard. E aí, meu amigo, guia aí, é mil reais na sua mão para esse fim de ano. Seu Carlinhos já disse que dá para comprar dois peruzões daquele assim que dá para encher a mesa, né, Carlinhos? Olha, quantos, Carlinhos? Três. Olha só, o teu cartão, o cartão do Carlinhos, porque o Carlinhos não é besta nem nada, já está desbloqueado e ele tem que fazer a compra. O que você tem que fazer? Você tem que mandar uma foto bem criativa aqui para o Facebook do Avancard, da frente do estabelecimento que você fez as compras, viu? E já é a partir de amanhã, gente. Amanhã já tem mil reais para a foto mais criativa. Salve o seu Natal com o Avancard. Você vai mandar aí também uma foto para o WhatsApp. Então, são dois meios para você participar. Tanto o Facebook e a Avancard, quanto também o WhatsApp e a Avancard. Olha só que legal. Você manda a foto para o 999774563. 99774563. Manda a tua foto criativa e ganhe mil reais. Já tem sorteio amanhã, Amaral. Agora é o seguinte, hein? Vale lembrar, o cartão tem que estar desbloqueado e tem que ter feito uma compra, pelo menos, para concorrer a mil reais. Não é promoção não, meu amigo. Não é promoção não. A gente vai escolher aqui. Vai chegar lá na nossa fanpage. Tem uma comissão aqui especial para fazer a escolha da melhor foto. Foto criativa. Entendeu? Foto criativa. Pega o seu cartão Avancard desbloqueado já, depois de fazer a compra no estabelecimento. Pega aqui, faz aquela selfie. Aí já publica lá e compartilha na fanpage. facebook.com.br Avancard. Está valendo mil reais. Amanhã a Márcia vai entregar. Ótimo. Gente, vem aqui agora que eu vou te dar uma dica. Sabe aquele dia que seu filho te pede para preparar, assim, alguma coisa gostosa? Aí na hora você começa a pensar em tudo que você ainda tem para fazer. Você pensa na arrumação da casa, no jantar, naquele problema do trabalho. E aí você fica se perguntando como é que você vai ter tempo de fazer tudo isso e ainda passar aquele tempinho com as crianças. Agora, já pensou que bom que seria preparar uma receita, assim, deliciosa em poucos minutos? Que bom, né? E ainda poder dividir esse momento com o seu filho, com refresco midi. Além de refrescos deliciosos, você ainda prepara uma super mousse de limão com apenas três ingredientes. É tão fácil que vai dar tempo de fazer tudo e ainda vai ficar passando aquele tempinho delicioso com a família. Já pensou? O pessoal lá em casa adorou, viu? Foi um sucesso. Quer a receita completa e mais dicas para dividir com a família? É só acessar o site www.midirefresco.com.br. O bom da vida com o midi é dividir cada momento. Amaral, é contigo. Obrigado. 12 horas e 34 minutos. Obrigado pela sua audiência. Tome seu midi em casa que agora é a hora da gente tomar o nosso. Márcia Lasma, amanhã tem mais. Tome o midi. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Boa tarde. Tome o midi.